Bem-vindo, Rodrigo Games. Liga pra seguir aí, mano. Tamo junto. Lucas L, PH, depois que eu comecei a assistir você, eu tô vendendo droga. Obrigado. Não, mano. Não tem isso de vender droga não, mano. O negócio é estudar, trabalhar, fazer vídeo. E é isso, mano. Ser streamer, ser influencer, ser pro player. É isso que a gente tá motivando vocês aí.